Galera, sim, a Garena lançou mais coisas hoje no dia das crianças como evento E mano, muito bacana, liberaram de tickets, diamantes, vai ter personagem E cara, eles também liberaram alguns códigos de diamante, cara, de diamante, cubo mágico, umas coisas assim Lá pra vocês, tá bom? Então quem quiser coletar, eu vou deixar disponível aí no link dos comentários Se você for muito rápido, você consegue tá coletando Então vai lá, mano, agora, nesse exato momento Clica aí no link dos comentários pra você tá coletando também, véi Então, meu brother, clica aí E vocês já sabem que também tá disponível isso aqui, ó, galera Muito na cara aqui já também, tá bom? Caso você não saiba, está disponível, pessoal Olha só, aqui, ó, mano Eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês terem uma ideia, mano Ele tá disponível aqui no caixa de correio aqui, ó, galera Tá vendo? Lá em cima, lá no correio, entendeu? Tá disponível lá, é simples, vocês podem ir lá e coletar, beleza, galera? Então faça isso, vai lá e colete as suas recompensas, tá bom? Então eu vou clicar aqui E olha só que bacana, mano, já está disponível, cara Muito top Vamos coletar, beleza? E, mano, muito legal Você pode tá coletando mais coisas também, mano Pode tá coletando diamante Pode tá coletando os personagens agora, inclusive E os diamantes, galera, pra quem não sabe Ele tá sendo coletado apenas através do nosso querido amigo aí Código, mano Então isso é muito bizarro Então vocês podem tá coletando Então, galera, qual que a gente vai coletar hoje, mano? O Antônio eu já tenho, tá ligado? Eu já tenho o Antônio Eu acho que eu vou pegar o Miguel, tá ligado? Eu vou de Miguel, mano Vou de Miguel Cara das forças especiais O cara é maluco aí, mano Opção selecionadas incluem o Miguel Nosso grande parça aí O Miguel, tá ligado? Então, e aí, galera? O que vocês acham? Vocês acham que tá de boa? Vocês acham que tá tranquilo assim? O Miguel pode ser? Pode ser o grande Miguel aí, galera? Eu acho que pode, né? Então eu vou coletar ele Vamos coletar o Miguel E comentem aí embaixo Qual que vocês coletaram, galera Qual que vocês estão coletando Comentem pra mim aí Eu quero saber, tá bom? Quero muito ver o que vocês estão coletando, mano E temos mais eventos aqui rolando Olha só Temos o Anjo de Batalha 2.0 Pra quem não sabe E caso você não tenha visto o vídeo de ontem Você pode tá coletando Aliás, no Anjo de Batalha não Na Roleta Mágica Você pode tá coletando um giro grátis, tá bom? Lá pelo link dos comentários Também do último vídeo Vai lá Pelo amor de Deus E tamo junto Né, meu brother? Então vamos lá O que mais que a gente pode ter aqui também? Estamos podendo coletar Isso aqui também, ó, mano Só o token pra resgatar recompensas O parceiro 1 Parceiro 1 Colecione Colecione Mas aí Esse aí é difícil, né, mano? A gente tem que girar E tá bem difícil mesmo É bem complicado Mas enfim, mano E, cara Se eu não me engano A gente já Ah, mano Pera aí, ó Pera aí, ó Deixa eu upar aqui Assassino louco Por que que não tá dando de coletar? Pra level 3, hein, meu amigo? Pra level 3 Ah, acabou meu code Isso Vamos de My Glavers My Glavers Vamos de Miguel aqui, galera Vamos de Miguel Tá ligado? Deixa eu botar a roupa nele Miguel, olha só Topzera, mano Não, vamos colocar também isso aqui, né, mano? Agora a gente pode fazer Olha, eu tenho 15 caixas de arma, mano Eu tenho 15 caixas de arma, velho Tá, pera Vamos equipando, então Abrir Eu vou abrir tudo, mano Na real Vamos abrir tudo aqui Ganhei alguma permanente? Nossa, zero permanente Que isso Que absurdo Ah, tá A gente pode escolher qual que eu vou deixar Ativar Entendi Ah, beleza Foi, 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 né? Foi Abrir as três Ok Nenhuma permanente Que horror Mas enfim O que mais temos aqui? Deixa eu colocar a roupinha nele aqui E galera Caso vocês não saibam Eu também vou mostrar pra vocês hoje Como que faz pra gente tá ativando Né? O Ativar Os códigos, tá? Então caso você não saiba Eu vou estar mostrando hoje pra vocês sim também Mano, como o Miguel é o brasileiro, velho Vamos meter a roupa do Brasil aqui nele, tá ligado? E Nossa, mano Que top, velho O do motociclista ficou legal nele, mano Só que ele também fica legal assim, tá ligado? Agora eu não sei qual que eu vou usar, mano E cara Comentem aí pra mim Por favor, velho Qual que vocês Qual personagem vocês pegaram E aproveita, mano Olha só Como é dia das crianças Vamos fazer aquela, né, mano Ó Comentem aí o seu ID também, velho Comentem o seu ID Porque eu quero saber aí Mano, eu quero mandar um presentinho pra alguém, tá ligado? Inclusive eu vou mandar aqui pro pessoal da guilda também, mano Vou mandar aqui pro pessoal da guilda Vou mandar um presente Vai, pra alguém Vou escolher e vou mandar um ali Tá ligado? Vou ali pegar, mano Bem louco Então vamos lá Caraca, mano Da hora, velho Cadê a guilda? Eu tô aqui, mano A galera tá jogando um peso na guilda Eu tô curtindo pra caramba, mano Tá sendo top, velho Valeu mesmo, galera Tamo junto Inclusive, olha só Temos pessoas aqui Vou mandar pra quem, agora? Pra quem que a gente vai mandar? Vou mandar para o Caganeirão Beleza Vou mandar aqui pro Eric O Eric Vive a presente Ai, ai, mano Eu achei engraçado, velho Vamos ver aqui O que que a gente vai mandar pra ele Vou mandar uma caixinha, vai Só pra Só pra falar assim Ah, mandamos Tá ligado? Mandamos E, ah, tem mais esse maluco aí, ó Quem mais tá ali também na guilda, mano? Eu não sei mais quem tá na guilda aqui Agora o pessoal tudo da guilda Mandei pra dois, ó Mandei pra dois Caganeirão Ai, ai, mano Mandei, tá ligado? Galera, é nóis, mano É nóis E, pessoal, hoje Me segue lá no meu Instagram também Porque hoje eu tô pensando em fazer alguma coisinha E mandar coisas pra vocês Tá ligado? Tô com esse pensamento aí Talvez eu mande Não sei Será? Talvez Mas apenas um talvez Agora depende de vocês Vão lá e E comentem aí pra mim Tá? Pelo amor de Deus Comentem aí O seu ID E me sigam lá no meu Instagram também E, galera Atualizou aqui também algumas coisinhas Temos nove tickets de diamante Talvez hoje ainda saia vídeo sobre isso Porque a gente tem muito, muito ticket Hoje a gente tá top E, inclusive Não gastem ainda o seu ticket da incubadora Como eu sempre falo pra vocês Porque se a gente conseguir fazer alguma coisa A gente vai fazer E vai fazer em vídeo E eu vou mostrar pra vocês Beleza? E, cara Inclusive Vão deixando o like aí agora, mano Tá? Vão deixando o likezão agora Conto com vocês aí pra isso E lembrando, mano Caso vocês não saibam Como que ativa o seu código Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês agora Como que é fácil Pra vocês ativarem o código Tá? É bem simples E qualquer um consegue ativar os seus códigos Em qualquer hora Tá ligado? Então Você que tá aí também, ó Você pode ativar o seu código Tá? E, galera Lembrando pra coletar esse código É simples Vocês vão aí no link Dos comentários Fixado Beleza? Então vai lá E é nóis, mano Vamos lá Então é o seguinte, galera Estamos aqui já no Rewards Não sei mais falar Rewards Se tiver números Você vai digitar os números também Letra maiúscula Número E letra maiúscula Caso tiver número também Coloca os números tudo aí E se tiver só número Aí você só bota número Se tiver só letra Você bota só letra Mas é tudo junto Então é isso aí É bom você saber Confirma E você vai receber Lá na sua conta A Jota Eu não tô achando A Jota Eu não tô achando, mano Não tô achando Você vem aqui na sua conta Tá? E lá em cima No correio Inclusive eu já mostrei aqui Onde é que fica o correio A galera não sabe Onde é que é O correio fica lá em cima Aqui Clicou aí E ele vai tá Já disponível Tá bom, galera? Então é bem simples Bem fácil também, galera Pra todo mundo Tá conseguindo Coletar coisas Entendeu? Então é nóis, mano É nóis, tá? É bem simples Todos conseguem aí Tá coletando Bem facilzinho Bem tranquilo Você consegue tá aí E olha só Ganha diamantes também aqui Bem legal E mano Vocês estão ligados É bem simples mesmo Continuem aí Fazendo isso Roleta mágica Ainda está disponível A galera vai ficar Até amanhã Então até amanhã Vocês conseguem Tá pegando o giro grátis Que eu disponibilizei Pra vocês Lá no vídeo de ontem Tá? Então clica lá Mano Bem rapidinho E é nóis Tá bom, mano? É nóis Muito obrigado aí A todos Tá bom, galera? Vou deixar aí Pra vocês No link Dos comentários Bem disponibilizados Bem disponibilizados Bem facinho Isso aí é uma parada Que é o que Ó Código De gift card E também é claro Mandar uns presentes Com quem manda um ID Lá pra mim Tá ligado? Galera E É isso aí Então Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Deixa o seu like Inscreve no canal E não se esquece aí Cara De tá sempre acompanhando O canal aqui Ativa o sininho Ativa o sininho Maravilhoso Beleza? Grande abraço Valeu Falou E eu fui Tchau, tchau